Oi gente, aqui com fresco e pôr de queijo X mais queijo tradicional Serra da canasta Aqui é o congelado Esse pra eu não congelar Tá congelado Olha como é congelado E agora Aqui tá pronto Esse aqui foi na fria Esse aqui foi no forno E esse aqui não fica depois Tipo, feito já Vamos ver a altura Parece que o de forno tem mais altura Tem mais altura Esse aqui não é fria, esse aqui é de forno Tá bom Tem muito queijo, vem muito encheado de queijo, né? Porque é pão de queijo Então Queijo É muito bom É muito bom E tchau